A arte de todas as demotapes foram feitas por um artista chamado Joe Coleman, um artista norte-americano, um tanto quanto polêmico. Faz pinturas desde em tela normal, com óleo, como pinturas com sangue, com sêmen, com urina. Foi preso algumas vezes que pintou o porta-retrato do Charles Manson. A gente acha que se identifica muito com a proposta da banda. E as três demotapes, a arte é feita pelo Joe Coleman. O nosso primeiro CD, a parte gráfica, foi feita, na verdade, pelo meu primo. Ele se chama Zon, ele mora nos Estados Unidos. E ele fez a arte do primeiro CD, o Payback Time, que é de 1998. Então a concepção da capa e da arte foi toda dele, em cima da temática da banda. E eu acho que ele conseguiu retratar bem o que a gente queria. O segundo CD, que é o Legion of Spirits Infernal, de 2002, quem fez a parte da capa foi o Cadáver, o Denilson Cadáver. Ele é um tatuador, o Tenebra Tattoo. Fez uma tela em óleo grande, que depois a gente fotografou e tornou a capa do segundo disco. O que a gente acha que tem muito a ver também com a nossa temática e com a concepção do disco na época. O terceiro disco é o Quarel in Hell e a concepção da arte foi feita pelo Carlos, o chileno. Ele é da Black Shadows Tattoo, que hoje em dia mora na Suécia, é um tatuador. E ele conseguiu captar bem a essência do que a gente estava querendo. Então a arte desse trabalho é dele. A arte do Battalions of Hate e do Life Rituals foi feita pelo Marcelo Vasco, que é um artista brasileiro também, excelente, e que tem se destacado no mercado do metal. Tem feito muito trabalho para bandas europeias e a gente ficou muito, muito satisfeito com o trabalho dele. Para nós foi uma honra ter trabalhado com ele. A gente espera muito voltar a trabalhar com ele em futuros lançamentos. Tanto o Battalions quanto o Life Rituals foram capas dele. E depois o To The Death, a gente conseguiu algo que a gente nunca imaginava conseguir, que foi o Joe Petagno, um cara que eu particularmente sempre admirei muito, por todo o trabalho que ele fez com o Motorhead, ou capas que ele fez para o Led Zeppelin, ou Pink Floyd, ou o Nazaré. E depois ele fez também trabalhos excelentes com o Angel Corpse, com o Crisium. E um belo dia eu resolvi escrever para ele, mandar um e-mail para ele. E para minha surpresa, ele foi super rápido na resposta. Dois dias depois ele respondeu. E antes de responder, ele entrou no site da banda, verificou a banda e falou, pô, me identifiquei com o trabalho de vocês, curti a banda, curti a proposta, o que vocês querem? E aí ele fez o trabalho da capa e contra a capa do To The Death. Só para ressaltar também, a gente sempre teve ajuda de layout e design dos CDs, pelo pessoal da Metal Media, pela Débora e o Rodrigo, eles sempre ajudaram muito a gente. O pessoal da Metal Media é o pessoal que faz a nossa assessoria de imprensa já há alguns anos. A gente vem nessa parceria, nesse trabalho junto e eles ajudaram muito em alguns layouts. E o Fernando, que é o vocalista do Drowned, ele também fez alguns encartos, vamos dizer, algumas concepções e layouts. Enfim, é importante citar porque a gente sempre trabalha com várias mãos. Então esses foram os artistas que trabalharam com a gente. A gente tem um outro artista que nunca fez capa de nada para a gente, mas sempre faz as nossas camisetas, que também é importante citar, que é o Rafael, Rafael Tavares. É um artista excelente, eu não sei nem o que. Ele fez o Pazuzo, ele fez uma boa parte da concepção desse DVD que vocês estão assistindo agora. Quem criou o nosso logotipo foi o Rafael Lobo, que é um tatuador, que é o pica-pau. Ele foi baixista do Rato de Porão por alguns anos. E ele foi o cara que desenhou o logotipo que a gente usa até hoje, porque a gente não acredita em mudanças de logotipo.